Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista gaúcho do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo, devido a muitos pedidos de seguidores nossos, tanto aqui no Facebook como no YouTube, eu quero fazer um vídeo sobre retocolite ulcerativo. E eu quero dar uma explicação inicial. Por que tem poucos vídeos sobre retocolite ulcerativo que nós fizemos? Poucas coisas sobre doença de Crohn, que é uma outra doença inflamatória intestinal. Por que motivo? Neste vídeo eu vou dar apenas alguns tópicos básicos, porque a retocolite ulcerativo é uma doença muito individualizada. Depende de paciente para paciente, porque uns respondem a medicação, outros não respondem. Tem que ver qual é a extensão da doença. E por causa disso, sempre sugiro, vá no coloproctologista. Eu não estou fazendo aqui um vídeo para tratar você. Este vídeo aqui é apenas umas orientações bem básicas, algumas opiniões de um especialista que trabalha nessa área há bastante tempo. Então, antes sugiro, tenha um acompanhamento de perto com um coloproctologista. E a mesma coisa para pacientes com doença de Crohn, que é um outro tipo de doença inflamatória intestinal, que não tem nada a ver com retocolite ulcerativo. Apenas as coisas que elas comungam junto é em relação à parte de que são doenças inflamatórias do intestino. Vamos lá. A retocolite ulcerativa, como o nome diz, retocolite, é uma inflamação que começa sempre no reto, na parte final do intestino, e ela sobe em direção ao sigmoide, colo descendente, transverso, ascendente, século. A retocolite ulcerativa nunca sai do intestino grosso. Ela pode começar do reto até o seco. Ela nunca acomete intestino delgado, estômago, esôfago, a boca. É sempre restrita na parte do intestino grosso. Principalmente na parte final, que é o reto e a transição sigmoide-retal. O sigmoide, que é o segmento final do intestino antes de chegar no reto. Primeiro tópico. Não existe retocolite ulcerativa, que nós chamamos de saltada ou segmentada, por exemplo. Tem uma inflamaçãozinha no reto, depois pula uma inflamação lá para o colo, no transverso, ou uma no reto e outra lá para o seco. Isso você tem que pensar em outra coisa. A retocolite ulcerativa sempre tem que ser uma inflamação contínua. Ela começa no reto e vai subindo até algum tipo de segmento. Tem pacientes que eu descrevo a tua inflamação, a tua retocolite, que fica vermelho, fica friável, toca sangra. Outros tem úlceras. Outros fica uma inflamação que parece uma fibrina, parece um pus. Às vezes tem só no reto inferior, bem embaixo. Outras vai do reto inferior até o reto superior, quer dizer, pega os 15 centímetros do reto. Outros casos acontecem que eu descrevo assim. A inflamação vai desde o reto até a flexura esplênica do colo, quer dizer, todo o lado esquerdo. Outras vai até o colo transverso, que é até o meio do intestino grosso, ou até o seco. Então, depende da extensão da tua inflamação para poder fazer um tratamento específico. Entendido? O que causa reto colite ulcerativa? Ainda hoje é muito controverso. Tem pessoas que relacionam com alimentos, estudos com alimentos. Outros relacionam com algum tipo de infecção viral, alguma infecção ainda não conhecida na infância ou na idade adulta. E o pensamento que eu tenho, que muitos coloproctologistas comungam, que é o mais aceito, que ela é uma doença genética. Ou seja, está marcado no teu gênio que você terá a reto colite ulcerativa. Tanto que muitos locais, principalmente, por exemplo, em Londres, que é um local que estudam bastante essa parte da doença inflamatória intestinal, lá na Inglaterra. Se você fizer o DNA de filhos de pessoas com reto colite ulcerativa, quando nasce, você vai poder ter uma grande chance de descobrir qual desenvolverá a reto colite ulcerativa ou não, a partir da puberdade, que é a fase que geralmente começa a desenvolver a reto colite ulcerativa. Então, as pessoas perguntam assim, mas se é genético, por que eu não tenho quando eu nasço com a reto colite ulcerativa? Geralmente, a reto colite ulcerativa se manifesta na juventude ou na idade adulta jovem, entre os seus 20 e os seus 45 anos. E geralmente, quando ela se manifesta, tem algum ponto de gatilho para se manifestar. Algum fato muito estressante, alguma perda, perda de um familiar, perda de emprego, mudanças de cidades que vai mudar tua rotina, problemas com namorados, com esposo, alguma coisa, algum problema financeiro grave, alguma situação muito estressante, que é um gatilho para fazer com que a tua informação comece. Muitos pensam que é isso que causa a reto colite ulcerativa. Não, você tem marcada no teu gênio. É esse fator agravante que é o gatilho para ela poder se manifestar. Porque se não fosse assim, todas as pessoas que passam por situações estressantes, são pessoas que iam ter a reto colite ulcerativa. A reto colite ulcerativa se manifesta principalmente com dois sintomas, diarreia e sangramento. É uma diarreia com sangue. Eu tenho muitos pacientes que têm reto colite ulcerativa que só têm sangramento e não têm a diarreia. E tenho outros pacientes que têm a diarreia e não têm o sangramento. Mas o mais comum, em 85% dos casos, o paciente revela. Eu tenho diarreia com sangue, 4, 5, 6, 10, 12 vezes por dia. Outros se manifestam com dor no abdômen. Outros se manifestam com eliminação de grande quantidade de muco ao defecar, que parece um catarro, uma gosma, ou um corrimentozinho vaginal, amarelo ou branco bem espesso. Então, paciente jovem que chega comigo e me diz para mim, doutor, eu tenho diarreia com frequência, ou eu tenho sangramento com diarreia com frequência, a primeira coisa que eu investigo, eu penso em uma doença inflamatória intestinal. E uma delas é a reto colite ulcerativa. Tratamento de reto colite, como eu falei, ele é individualizado. O tratamento que nós utilizamos com medicamento pode variar desde o famoso azulfim, que é a sulfasalazina, que cada vez menos está sendo utilizado por causa dos efeitos colaterais que muitos pacientes têm da parte alta do estômago, da epigastrologia, da dor, da um gosto amargo na boca, outros não toleram fazer utilização. Aí descobriu-se um princípio, um princípio ativo, que foi retirado do próprio azulfim, que é a mesalazina, que tem várias marcas, tem o azalite, tem o mesacol, tem o pentasa, tem em forma de supositório de enema para aquelas pessoas que têm inflamação só na parte final do reto, tem medicamentos via oral. Geralmente a gente começa com uma dose de 2.4 gramas de a reto colite, o medicamento, perdão, em média, a mesalazina é de 800mg, a gente utiliza na média de 3 por dia para iniciar o tratamento, podendo chegar até 4.6 gramas dia, que são 6 comprimidos dia. Quando está em crise, nós entramos com corticodes em decréscimo, eu gosto muito da metilpredinizolona, pode começar com 60mg, tentar baixar até 10mg ou até anular. Tem alguns pacientes que não conseguem ficar sem o corticode para anular os sintomas, outros pacientes não respondem, isso aí a gente tem que usar algumas terapias biológicas, hoje em dia tem infliximab, tem imunossupressor, que é tipo a 5-asa, que é a, perdão, que é a asatioprina, que é o imurã, tem ciclosporina, o tratamento é muito individualizado, eu não quero entrar nesse mérito para você não querer pegar essas informações e querer começar a tratar, você tem que ir no especialista. Só que eu quero também dizer que existem alguns casos que são refratários ao tratamento, que não respondem com nada, você chegou no último patamar do tratamento e não está respondendo, continua com diarreia, continua com sangramento ou aqueles casos extremos que você vai fazer o exame, a videocronoscopia e você faz uma biópsia e vem escrito displasia na tua biópsia, aí você tem que fazer o tratamento definitivo, o que que é? Retirar todo o teu intestino grosso e o teu reto, chama-se proctocolectomia, retira toda uma cirurgia grande, extensa e aí tem que fazer uma anastomose, uma emenda do hílio, que é o teu intestino fino, lá com o canal anal, bem com a partezinha final, chama-se bolsa hílio anal, tem que ficar durante uns 4 a 6 meses com uma hílioastomia, que é tipo uma colostomia, só que quem fica para fora do abdômen para sair as fezes é o hílio, para depois você poder fechar isso aí e tem que ter acompanhamento muito de perto, porque a pessoa tem bastante diarreia depois que faz essa cirurgia, pode ter uma coisa chamada pautite, que é uma inflamação dessa bolsa de hílio que é feito lá embaixo, tem que fazer um tratamento de perto com um específico, porque é uma situação um pouco grave, e também, eu gostaria de falar também em alguns tópicos básicos, o que quem tem reto colíde de ser ativo não deve comer? Você tem que evitar ao máximo leites, até o leite zero lactose e soja pode, mas evita leite derivados, leite achocolatado, evita margarina, evita requeijão, evita creme de leite, evita leite condensado, isso você tem que evitar. Verduras folhosas é um veneno para você, couve, repolho, brócolis, eu escuto muito, mas doutor não é bom para a saúde, para você não pode usar. Chocolate e doces com grande quantidade de açúcar você não pode usar. Goiabada, marmelada não é interessante, evite orégano, evite um tempero que é usado no nosso que está chamado páprica, evite qualquer tipo de pimenta, evite mostarda e ketchup. Essas coisas você tem que evitar, que são coisas que podem ser agravantes para o teu problema da tua reto colíde de ser ativo. E eu sempre sugiro, pessoa com reto colíde de ser ativo, também entrar com algum tipo de tratamento medicamentoso para a parte da ansiedade do sistema nervoso. Se você conseguir fazer um tratamento adequado com algum remédio para o reto colíde de ser ativo, você conseguir diminuir o seu grau de estresse, você vai melhorar bastante a sua reto colíde de ser ativo. Você pode ficar anos e anos sem ter crises. Como é uma doença inflamatória intestinal, você pode ter períodos de acalmia, que eu digo. Quer dizer o seguinte, você pode pensar que tem pacientes mil que estão há 4, 5 anos sem ter uma crise de reto colíde de ser ativo. Como tem aqui, se tem crises seguidas, a gente tem que ir aumentando a dose ou trocando a terapia do paciente. Mas você tem que manter um grau de estresse baixo, o mais baixo possível. E também hoje em dia, cada vez mais, nós estamos entrando para a doença inflamatória intestinal com probióticos, com aquelas cepas que modificam a tua microbiota intestinal. Eu sempre tenho utilizado junto, para quem tem reto colíde de ser ativo, um probiótico. Tem inúmeros, Provanse, Bidrilac, 20B, Probiatope, Enterogermina, Proliv, incontáveis, Bioviscerin, muitos e muitos. Eu tenho as minhas preferências, tem Bifilac, que foi lançado agora há pouco também. Eu tenho minhas preferências, mas são bons. Mas eu sugiro você pegar a opinião de um coloproctologista em relação a isso. Mas a principal orientação, mantenha acompanhamento de perto com o coloproctologista. Porque você tem como manter a tua doença estabilizada e você sem sintomas. Quem não se inscreveu no nosso canal, clique em algum cantinho e inscreva-se, clica aí. Tem um sininho se você quiser acionar, você vai receber avisos em primeira mão de vídeos novos. E se você quiser dar um ok, um like para nós, ajuda bastante aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.